Obrigado Vem, eu tô te olhando, você me olhando, não dá pra explicar Oh, não tem jeito, esse amor está no ar É, se seus olhos são meu combustível, vem que eu quero te ver Se seus braços são presídios de amor, vem correndo pra me empreender Oh, como eu te quero Você é minha cura, me faz essa loucura, um beijo sem o final E diga que sou seu amor, e faça o meu carnaval Onde você for eu vou, eu tô no seu lado Tudo me lembra você Eu tô apaixonado Eu, eu, eu Onde você for eu vou Tudo me lembra você É, se seus olhos são meu combustível, vem que eu quero te ver Coronel Wildo, aquele abraço Como eu te quero Você é minha cura, me faz essa loucura, um beijo sem o final Me diga que sou seu amor, me diga que sou seu amor, e faça o meu carnaval Onde você for eu vou Onde você for eu vou Tchau Tchau Obrigado.